Olá, meu nome é Cláudia Galindo e na dica de hoje eu estou trazendo para vocês a base para patê isso mesmo, eu estou trazendo a base e aí você pode transformar, colocar o sabor que você quiser pode ser de atum, presunto, azeitona, alho, ervas finas, frango, aí você usa a sua criatividade aproveita e coloque, escreve aí qual sabor você faria esse patê vai ser de grande sucesso, uma receita fácil, rápida, super prática com ingredientes que você tem na sua casa vamos preparar, vamos levar ao processador, vamos processar ou triturar você pode estar utilizando um processador ou liquidificador, caso você não tenha um processador, tá certo? queijo ricota, aproximadamente, estou utilizando aqui 400 gramas de queijo ricota vamos utilizar aproximadamente 10 ml de azeite, bom azeite, o segredo está na qualidade do produto que você vai utilizar um bom azeite, uma boa marca de um queijo, tá certo? sal, sal você coloca moderadamente, até porque vai depender do que você vai fazer se você fazer uma patê de azeitona, azeitona já contém bastante sal então você bota delicadamente e vai provando o sal, tá certo? e por último, vamos acrescentar o leite o leite você coloca aos poucos, para que você veja a textura, você atinja a textura desejada então vamos colocar aqui, um pouco de leite eu separei para essas 400 gramas de queijo ricota, uma aproximada de 300 ml de leite mas é que você não coloca tudo, você vai colocar mais poucos, tá certo? vamos começar a processar você vai observando a textura porque ele não fica um patê tão mole, mas também não fica tão consistente, tão dito então vamos agora, nossa, vou pegar aqui Vamos observar a piscina. Ótimo, está neste ponto, textura perfeita. Agora vamos separar em poções e saborizar, hoje eu vou estar trabalhando com alho e azeitona. Tá certo? Eu vou dividir aqui. E vamos colocar a azeitona. Tchau. 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 Eu estou fazendo dois sabores, mas se você for servir uma quantidade de amigos, uma quantidade de aproximadamente 10, umas 10 pessoas, você pode estar fazendo três sabores. Tomate seco, por exemplo, fica uma delícia. Certo? Vamos agora levar para bater, triturar, processar. A outra parte, com alho. Uma dica, o alho, você pode estar colocando diretamente, o alho cru. Porém, eu particularmente, gosto de dar uma salada, assar rapidamente, deixando ele na tonalidade clarinha, branca. Mas, não totalmente cru, certo? Vou botar bastante alho, que eu gosto. E aí, eu fiz isso com um pouco de azeite. Não deixa ele passar do ponto, não deixa ele tostar, deixa ele branquinho. E aí, vamos lá. Está pronto o nosso pateiro. Vamos agora arrumar, decorar e apresentar a maravilha que foi feita em pouquíssimo tempo, com poucos ingredientes e que vai ser sucesso. Vamos arrumar. Gente, veja que maravilha, veja se não é sucesso. Você serve o fio de alho. Você pode estar colocando em potes, certo? Como você pode estar colocando nessa belíssima cestinha que eu fiz. Queijo provolone. Você pode fazer de queijo parmesan ou queijo provolone. Esse é um queijo mais consistente, certo? Você pode estar colocando na cestinha, vai ser um charme. Olha que maravilha. Que perfeição. Para beber, você pode estar colocando em um poto. Aqui, olha. Orégano. A gosto. Você pode colocar uma salsa. Fica a seu critério de azeitona. Aqui, olha. Aqui vai ficar legal. Aqui vai ficar pronto. Gente, está pronto o nosso pateiro. Está pronta a nossa dica de hoje. A nossa receita. Maravilhosa. Fica fantástica. Bom, vou ficando por aqui. Mas, não esqueça. Se inscreva no nosso canal. Para que eu possa estar trazendo muitas dicas para vocês. Dá aquele joinha. Dá aquele like. É. Mais uma vez. Vou fazer inveja a vocês. Faça. Preparem em casa. Eu não sei nem por onde começar. Deixa eu ver aqui o diário. Ai, ta 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 ta. Ai, ta 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 ta. Meu Deus. Gente. Que maravilha. Azequim. Hum. Que maravilha. Asicum. Hum. 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 que delícia maravilha um beijo até a próxima olha que vem dica importante interessante aí tá certo tchau tchau